Música 9, MC Levinho, tá ligado? Tensão de todos, tá ligado? Todos que curtem o meu som, queria que compartilhasse meu vídeo aqui, ó Música 9, rapaziada, logo, logo, tá na pista, hein? O novinha do caô Meu coração despedaço É, hoje não vem me chamar de amor Neném me liga aqui ou não Outro me deixou no momento que eu mais precisava Preferiu farra, bebida e bala Mas não dá nada Agora para e repita Para e repita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vai me ligar Eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você E ela é melhor que você E ela é melhor que você Tarararaparap